Olha só, a gente continua ainda fazendo a nossa homenagem ao nosso amigo Cardoso Filho, que se foi, né, no sábado. É claro que o luto nos entristece, mas toda vez que eu lembro do Cardoso Filho, eu só consigo lembrar de coisas boas, de alegria, porque ele transmitia isso em seu olhar. E a reportagem que a gente vai trazer agora é dos amigos do Cardoso, que a Tati Simon preparou, né, até percorrer o bairro onde ele residia, a Vila Piloto, e conversou com alguns moradores pra lá, pra falar aí deste grande amigo. O silêncio tomou conta das ruas do bairro Vila Piloto, em Três Lagoas, na manhã desta segunda-feira, após o falecimento do radialista José Cardoso Filho, o nosso caidozinho, aos 73 anos de idade. A dona Helena mora a algumas quadras da casa onde o locutor morava. Ela recorda com bastante carinho as memórias de quando o amigo ainda era jovem. Eu conheci ele rapaz, depois ele mudou lá pra... Ele tomou conta do clube sertanejo lá perto, indo pra rodoviária. Então, ele sempre foi batalhador e eu conheci ele desde jovem. Ouvia, assistia o programa dele, direto e reto. Nós sempre fomos, assim, um tipo de unidade, de amizade mesmo. Inclusive, a senhora dele, a Meida, é minha agente de saúde. Eu estimo demais os meus pêsames pra ela, meus sentimentos. E que Deus dá a ele. Eu sou muito emotiva, vocês me desculpem. Na casa da Gislaine, o rádio sempre tá ligado. Sozinha, ela diz que vive acompanhada pela voz do locutor. Pela sintonia das rádios da Cultura FM, fica a saudade do alegre bom dia do Cardozinho. Ah, o Cardozinho é uma pessoa que eu conheço desde menina, né? Eu trabalhava no comércio e já conhecia ele. E a gente ainda mora aqui no mesmo bairro, não tinha muito contato porque todo mundo trabalha. Mas a Meida tem um irmão que mora aqui na rua, que era o cunhado dele. Ele tem uma filha gêmea, das filhas gêmeas dele, que mora aqui na nossa rua. Aí, às vezes, ele passava, eu conversava com ele, eu ouvia o programa dele, que ele era muito brincalhão, né? A gente vai sentir saudade. O Cardozinho era morador do bairro Vila Piloto, um bairro tradicional, querido e muito popular em Três Lagoas. Incrivelmente, as mesmas características do Cardoso. O radialista que quem o conheceu sabe o quanto ele era comunicador, carismático e querido em nossa cidade. Mas aqui, na Rua 16, a rua da casa onde ele morava com a família e por todo o bairro, é o silêncio que está reinando hoje. Os moradores estão enlutados com suas rádios desligadas. E de rua, a Emília entende. Ela é agente de endemias e faz o trabalho de casa em casa. Ao menos uma vez por semana, visitava a casa do Cardoso. Com muita emoção, ela descreve o que conheceu na intimidade do radialista. E assim, a gente teve uma perca muito grande na nossa vila, na nossa comunidade aqui. Ele foi uma pessoa muito batalhadora, né? Uma pessoa, assim, muito guerreira. Porque foi um sofrimento, assim, em cima do outro. Então, a gente fala assim, é triste em falar, só que ele descansou. Ele descansou. Um sofrimento que a gente tem acompanhado não é da agora, faz tempo, né? Uma luta muito antiga, né? Emília, e pelas rádios? Você acompanhava ele? Sim, acompanhava. Porque eu tive um tio também falecido, Raimundo, né? E fazia parte da Raimundo Freitas. Ele fazia parte também da comunicação. Então, eu fui pegando, assim, um amor, assim, por essas rádios, assim. E uma pessoa muito comunicativa. Uma grande perca. Na Rua 12, tem a quitanda do seu João da Mata. Que, apesar de morar no Cinturão Verde, é aqui que ele trabalha. E conhece o legado deixado por Cardoso. Foi bem, foi dele. Nós viemos sempre comentar bem sobre o programa que ele fazia, tudo. A corrida que ele estava fazendo para Barreto, correndo atrás do câncer. Foi isso, infelizmente. Acabemos perdendo um amigo, né? Que está aqui da vila nossa, que vai fazer falta para nós. É que mesmo quem não conhecia pessoalmente o Cardosinho, consegue sentir a força e a coragem que ele teve por mais de 15 anos na luta contra o câncer. Mesmo sem vê-lo, muitos sentiam o carisma, o bom humor e a alegria de viver na voz do locutor. Que, aliás, fez a madrugada e a manhã de centenas de três laguenses mais animadas por mais de 30 anos. E que agora, guardam nas lembranças, todo o carinho transmitido na voz do Cardosinho. E nove e três laguas. A melhor música correntina aqui no nosso programa, Domingão na Fronteira. Bom dia pra você! E aí Obrigado.